Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um Arrumpa-se Comigo. Eu tenho uma festa hoje pra ir, de três anos de comemoração de uma agência, de umas amigas minhas, da Coffee Power. E vai ser numa balada aqui em Moji. Eu não sei se vai ser uma festa mais baladinha, mas eu sei que vai ser uma festa. As meninas são super glamurosas, então quero colocar um look legal. E queria filmar muito pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Então, se vocês querem mais vezes assim, já deixa o like no começo do vídeo. E me siga lá no Instagram e TikTok, os conteúdos sempre saem primeiro por lá. Para o meu look, eu pensei em ir com esse vestidinho mini, que eu tenho branco, que ele é de uma manga só. Ele é bem bonito, sim, eu já usei ele algumas vezes. Só que ele precisa cinturar, então vou colocar esse cintinho aqui. Aí eu quero muito colocar essa minha sandália dourada, da Luisa Barcelos, que ela é perfeita. E ela tem, tipo, tiras bem compridas, assim, de amarração, que eu quero fazer, tipo, uma gladiadora, sabe? Que eu acho que vai ficar bem legal. E ela combina super com o vestido, com esse mood. Eu amo essa sandália. E aí, de bolsa, eu tenho três opções. Ou eu posso seguir o mood, né? Douradinha, mais festa, pequena. Eu posso ir com essa da Estilê, que eu amo, pra dar um ponto de cor. Ou eu também posso ir com essa dourada maior, que ela é mais metalizada. E é um dourado mais amarelo, olha. Aqui é mais rose gold, né? Temos essas opções. Eu estou toda descabelada, vou tomar um banho agora. Eu quero fazer um penteado, um rabo de cavalo, então não vou lavar meu cabelo. Só vou tomar um banho mesmo, de corpo. Pós banho. E agora eu vou passar o Skelte, pra ir secando, assim, e não manchar minha roupa. E aí, eu aprendi com uma blogueira que eu amo, que ela falou que é pra passar com hidratante branco, assim, sabe? Porque ele acaba, dependendo, assim, deixando uma aparência meio ressecada da pele. Então ela tem que estar bem hidratada, aí mistura os dois e fica lindo, realmente fica aquele glow. Tem a luvinha aqui do Skelte, então vou passar aqui no meu corpo. Vou passar nas pernas e no colo, principalmente. Coloquei aqui o flash do celular pra vocês verem. Uma perna sem, uma perna com. E olha o tanto que brilha. Esse é o efeito que a Sabrina é sato. As pessoas usam no head carpet. Maravilhoso, olha o efeito, gente. Faz total diferença isso aqui. Quando você tá bronzeada, fica ainda mais lindo. Acabei de colocar minha lente de contato, passei Skelte aqui também, tá brilhando. Mas não tá aparecendo aí pra vocês. Eu vou fazer um rabo. Torcemos para que dê certo, porque eu não queria lavar ele hoje. E aí eu vou fazer aquele rabo clean girl, sabe? Minha mãe vai me ajudar, porque sozinha eu não sou capaz de fazer. Preciso de gel, fazer a make mais rápida do mundo. Realmente porque fiquei dando uma enrolada que eu tô com uma preguiça. Que agora como eu tô acordando cedo, um beijo fiz tanta coisa, vai chegar nesse horário 8 da noite, eu já tô cansada. Eu só não sei os acessórios que eu vou, gente. Não tem acessórios, tipo, muito noite, assim, puxado pro dourado, sabe? Semi-hidratante. Hidratante de óleo também. O bom desse Skelte é que ele seca rápido, tá? No corpo. Mas é importante passar ele e esperar um pouquinho pra colocar a roupa e tudo mais. Ou colocar uma roupa que você não tem esse importe de manchar, né? Porque depois sai na lavagem, mas... Enfim. Eu já sei mais ou menos do que eu quero pro olho, mas eu vou fazer minha sobrancelha aqui, que é a mesma coisa sempre. Eu tenho brow lamination, então por isso que dá aquele efeito. Então, é isso. Só vou fazer a sobrancelha rapidinho e já volto pra gente fazer a make. Fiz a sobra e minha mãe vai vir fazer meu cabelo, gente. Porque ela falou que acho que é mais fácil fazer o cabelo primeiro do que a make, né? Fazer o cabelo depois. Porque a make... Qualquer coisa eu vou fazer na make enquanto ela vai fazer no cabelo, né? Mas enquanto ela não tá vindo, eu acho que eu já vou adiantar aqui. Vou fazer uma pelezinha com corretivo. Passar o Born This Way da Too Faced. Porque é a cobertura master. Preciso comprar outro urgente. Porque é o melhor corretivo da vida. Acabei de ver que uma amiga minha vai com um pouco muito parecido comigo. Igualzinho o vestido de um ombro só branco. Curto. Mas a produção tá diferente, gente. Vai ter que ser essa mesmo. Vou fazendo aqui. Ó, pele com corretivo. Ok. Aí só pra dar uma iluminada, vou passar aqui, ó. Esse aqui da Kiss New York. Tá fazendo um monte de cabelinho aqui. Ah, então. Tá mais cera, né? Tô feliz. A altura aqui é o rato que é... A alta. Deixa eu fazer aqui. É, acho que... É assim. Tá. Assim, sabe? Tipo, tem que puxar assim, ó. Aqui, ó. Daí que fica coisa, eu faço sombra. Família só traz coisa boa pra gente, né? Herança. Melhor herança que tem. Herança. Por quê? Uma herança de 20 milhões? Não. Tessas gigantes e com fice. Tessas gigantes? Let's go. Vamos ter tessas grandes. Contorno em inglês é um rosto bem marcado, já que é um pouco de rabo de cavalo, então... Pra ficar com uma carona gigante, é um bastante contorno. Um dia, amanhã, a gente vai ter... A gente vai fazer produção igual aquelas blogueiras que tem maquiador, um... Uma pessoa fazendo uma penteada, a outra resolvendo um look, a outra o fotógrafo filmando tudo. Lá em Paris. Uau. Essa é a meta. Eu já tô me sentindo assim, me maquiando com uma passada do meu cabelo. Porque eu sonho alto. A gente não veio esse mundo pra sonhar baixo. Essa blush... Deixa baixo, deixa baixo. Blush da... Oceane. Eu ia passar o examinador antes, mas eu não vou passar antes. Eu vou passar o pó, porque eu vou usar aquele da Boca Rosa. E ele é bem gretano, só que ele marca muito os poros. Então, se eu passo antes do pó, não fica bonito. Aí eu pego o pó da Laura Mercier e passo aqui. Chama na altura. Isso, bem alto. Chama faça. Chama na altura. Gente, eu amei esse penteado Mas eu tô com uma cara de ovo do gato de botas Tá igualzinho Agora eu vou pro iluminador Vou misturar aqui da palhetinha da boca rosa Boca rosa beauty E ó Toco ele pau aqui no marco E aí o iluminador a gente sempre levando pra cima Pra gente Deixar o rosto Levantando Agora a técnica sempre de maquiagem Tudo levantando pra cima 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 A sombra mais puxada, que é o que faz os efeitos, bem tipo... Entendeu? Aqui, então eu passei uma sombrinha bem clarinha, aí eu vou passar o quê? Uma sombra intermediários, intermediários aqui, vocês podem ver que eu tô levando toda essa sombra, a segunda sombra que eu estou usando é o intermediário, mais aqui no cantinho, mas levando, ó. Com o mesmo marronzinho aqui, vou passar aqui embaixo, e vou fazer puxando também. Aí eu vou vir com essa palhetinha aqui, com esse tom, quem é antigo aqui sabe que eu sempre uso esse tom, quando eu quero uma sombra bem iluminada, e aí eu molho de barba. Pronto, essa sombra fica linda, entendeu? Só que eu vou fazer agora, e eu vou fazer tipo uma raiozinha de cílios aqui. Como já deixa o olho mais marcado, tipo, mais sexy. Mas de uma forma tipo sutil, sabe? Hum, que olho lindo! Era bem isso que eu queria. Eu acho que eu consegui fazer. Aí no meio, que tá estranho aqui, ó. Cadê meu pincelzinho? Que tá estranho aqui, eu vou esfumar com a sombrinha intermediária aqui, ó. Um pincel bem pequenininho, vou passar o mesmo marrom escuro aqui, ó. Vou passar um lápis preto aqui, ó. Vocês estão vendo? E aí eu vou pegar o tom e esfumar. A minha sobrancelha, ela fica em pezinha assim. Só que como vai ser uma festa, tenho medo dela despentear, e eu vou ficar fazendo foto, essas coisas. Então eu vou passar o gelzinho, mas no meu dia a dia eu não passo, não vejo necessidade. Mas, dessa vez eu vou passar. Amei a make. Vou passar um pouquinho de de iluminador aqui, ó. E vou passar um no meu lápis. Porque eu sempre faço aquele rosinha. Só que eu quero passar só um glossinho. Hoje. Vou passar esse da... Deixa eu fazer. De acessórios eu escolhi esse, com esse anel, com essa pulseirinha. Esses anéis aqui, um deles é meu aliança, que eu tenho aqui mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês o look no espelho. O look final fica assim, então, com o vestido, o cintinho, a bolsa, e a sandália. Essa sandália é deusa, perfeita. E é isso. tem que fazer aqui mesmo aqui. E eu vou passar um passo. Obrigado.